Essa oportunidade do governo é de suma importância para todos os municípios e principalmente para os parlamentares e legisladores. Porque aproxima tanto os vereadores do governo quanto a própria população, que vai começar a ficar inserida e mais participativa das decisões do governo. E mais, digamos, que ela vai ter maiores informações a respeito do trabalho do governo. E começar a entender todo o sistema de como participar dentro dessa conjuntura que é a nossa democracia. A implementação do gabinete digital aqui no Rio Grande do Sul é um processo muito importante no sistema democrático. Primeiro, vamos dizer, pela coragem do governador de sair na frente e fazer isso. E o resultado disso, sem dúvida, já deve estar sendo colhido, que é a gente conseguir resgatar o senso de pertencimento do cidadão. Resgatar o senso de pertencimento do cidadão. E o governador abrir um canal de voz direto com o cidadão e poder determinar políticas públicas considerando quais são as necessidades de cada cidadão. Isso, a meu ver, é de uma extrema importância para colaborar no resgate dessa credibilidade do sistema político que a gente tem. Para que as pessoas possam enxergar o governador e os governos de uma forma mais próxima e não como algo intocável, algo muito distante. Obrigado. 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 Obrigado.